Às vezes a gente deixa de usar um determinado produto porque a gente desconhece a sua função. E hoje eu vou te mostrar como que você pode tirar o maior proveito de um corretivo colorido. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. A gente sabe que manchas na pele, olheiras, espinhas, manchas roxeadas, avermelhadas, amarronzadas, ela não é privilégio de ninguém. Para qualquer idade ela realmente aparece. Acontece que a pele madura tem grande chance de ter mais marcas, mais manchas, porque a gente conta aí com o tempo. Às vezes você pode não ter cuidado suficiente da sua pele. Além disso, a gente tem as mamães que acabam tendo as famosas manchas de gravidez. Tudo isso contribui para a gente ter aquelas manchinhas indesejáveis no nosso rosto. E aí a gente faz o que na maquiagem? A gente camufla, claro. Entra em cena o corretivo colorido. Bom, agora eu vou te explicar os tipos de corretivos coloridos que existem, as suas funções para que servem, e eu vou te mostrar também como deve ser aplicado. Você não pode perder, continue assistindo. Antes de mais nada, é importante que você entenda um pouquinho como funciona cada corretivo colorido. Você pode me perguntar, Será que eu preciso de todos os corretivos coloridos? Depende. É importante que você comece se olhando no espelho, verificando qual é o tipo de mancha, aonde eu quero camuflar, aonde me incomoda e eu quero esconder. Feito isso, identifique qual é o tom da sua mancha, para que você possa partir para o corretivo. O corretivo mais comum é o corretivo amarelo. Esse corretivo tampa mais as manchas roxas e aquelas mais escuras. Eu tenho um aqui, que ele não é assim tão, tão amarelo, mas ele tem uma tonalidade que ele acaba deixando um tom um pouco amarelado no meu rosto. E o corretivo verde, ele é indicado para as áreas mais avermelhadas. Então, se você tem uma espinha ou se você tem uma mancha avermelhada, o ideal é que você utilize um corretivo verde. E aí, na hora que você fizer essa passada de corretivo, ela vai neutralizar. Ai, mas como é que isso acontece? Na verdade, a gente trabalha com aquela jogada de cores. Existem as cores que uma neutraliza a outra. Um outro corretivo que também é muito funcional é o corretivo lilás. Às vezes, a gente dá uma pancada e essa pancada, ela sai do roxo. Ela passa para uma fase amarelada para ela definitivamente sumir. O outro corretivo que é muito e que eu gosto muito de usar, ele é bem famosinho, é o corretivo salmão. Ele é ideal para aquelas manchas mais marrom, mais escuras e também em tom, assim, mais acinzentado. Dá para você fazer uma camuflagem muito boa. Olha aqui, ó, esse tom de salmão. Fica algo que não te dá tanto trabalho na hora de você fazer a cobertura. E um outro corretivo que é muito bombado por aí, a cor vermelha, ela pode neutralizar várias manchas. Esse corretivo é uma adaptação que alguém começou a trabalhar nessa cor, né? Utilizando o círculo cromático. E aí, o pessoal começou a usar o batom. Claro que você tem que ter todo o cuidado para escolher o batom certo para utilizar aí nessa camuflagem. Tudo vai depender do tipo de mancha que você tem. Para começar a aplicação, eu estou com o rosto limpo, só que já está preparado. Aqui eu tenho uma camada de hidratante e uma camada de primer. Primeira coisa que eu vou fazer é identificar o que eu quero camuflar. Então, de pronto, eu já começo a olhar que eu estou com uma espinhazinha aqui vermelha que eu posso estar escondendo ela. Então, eu vou pegar o meu corretivo verde e vou fazer batidinhas. Eu vou passar o dedo. Você pode também usar o pincel. Mas eu vou mostrar uma aplicação com o dedo mesmo. Então, eu vou passar aqui no meu corretivo e vou na manchinha. E olha, batidinhas, tá? A gente começa a dar batidinhas de leve. Porque a ideia é não espalhar muito. É só concentrar no local e aí a gente vai dando batidinhas para que isso fique onde a gente quer e disfarce a manchinha, a parte vermelha. Então, olha, ele já está começando a ficar já mais disfarçadinho. Outra mancha que eu gosto de camuflar são as minhas olheiras e um pouquinho de mancha que eu tenho aqui nas laterais. Então, essa eu já uso um corretivo salmão. Olha como é que ele faz a camuflagem. Aqui a gente ainda vai jogar uma camada de corretivo para que a gente possa cobrir e depois a base, tá? Feito isso, agora é a hora de fazer uma camada única de corretivo que vai fazer essa cobertura. E aí eu vou utilizar a ponta dos dedos. E aí E aí E aí E aí E aí Pronto, então toda a área que eu fiz a aplicação do corretivo colorido Eu apliquei uma leve camada de corretivo que eu uso normal e dei leves batidinhas Agora a minha pele está pronta para receber a base Então eu vou fazer exatamente isso e aí eu volto para a gente conversar um pouquinho mais Depois de ter feito aqui um trato na maquiagem Eu queria dizer para você que o corretivo ele deve ser um produto um pouco mais emoliente Na hora que você for fazer essa aplicação Essa emolência é importante porque primeiro o produto precisa ficar muito concentrado Na área onde você quer esconder Depois disso você vai utilizar a ponta dos seus dedos para você fazer a parte em volta Aonde você vai dar aquela esfumada Todos os corretivos que eu utilizei aqui eu vou deixar a relação lá no blog Caso você tenha interesse em saber quais são as marcas que eu utilizei agora Afinal de contas o vídeo de hoje não foi para apresentar produto E sim conhecimento sobre corretivos coloridos Então é isso, espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje E se gostou não deixe de dar um gostei aqui embaixo E de se inscrever no canal Basta você clicar no botão vermelho escrito inscrever-se Que se encontra aqui embaixo desse vídeo Então é isso, grande beijo para você e até a próxima Tchau, tchau! Tchau!